O Corinthians, começar com o Marco Aurélio Souza. O Corinthians joga no sábado, 4h20 contra a Ponte Preta. E aí, dia movimentado no Corinthians, Marco? Boa tarde pra você. Boa tarde, Léo. Boa tarde pro amigo ligado no Globo Esportes. Sim, um dia, vamos dizer assim, normal. Porque o Corinthians vive uma tranquilidade bem maior. É considerado hoje o melhor time do Brasil. E essa notícia já chegou lá fora. O Elias, ele veio à sala de entrevistas hoje, Léo. E ele disse que na seleção, os jogadores, inclusive os que jogam lá fora, no exterior, já estão comentando sobre o Corinthians. Sobre o belo desempenho desse Corinthians do Tite no início do campeonato. Léo, não tem nenhuma grande surpresa pro jogo contra a Ponte Preta. Porque o Corinthians, que vai jogar contra o time de Campinas, é aquele Corinthians conhecido de todo o torcedor. Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Wendel na lateral esquerda. No meio campo, Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson na frente. Emerson Sheik e o Guerreiro. Hoje teve aquele treinamento que o Tite deixa a gente assistir. Mas não deixa José Carlos Mosca, que tá aqui comigo, gravar. Mas o time é esse. Tá tudo certo. E treinaram penalidades máximas.